Nas páginas do tempo, Juliette escreveu uma busca incansável, um sabor que a moveu, ela dançou com a loucura, abraçou a paixão no labirinto da mente, quem contou a canção? Na batida dos tambores, sua alma despertou, entre sangue e maracapu, seu espírito voou, Juliette guerreira, da emoção intensa, dançando entre o caos, vivendo sua crença. Ela pintou o céu de vermelho, com lágrimas e risos, no compasso da melodia, encontrou os paraísos, seus olhos brilhavam, como estrelas no escuro, um amar era a jornada, e a vida era o verso puro, guitarras rugindo, corações em chamas, Juliette dançava na tempestade sem dramas, ela encontrou o amor nas entrelinhas da insanidade, e jurou que viveria cada nota com intensidade. Oh, o sabor da vida, doce e amargo, como um vendaval, como um fogo selvagem, Juliette, nossa heroína, no palco da emoção, cantando o amor, a dor, a redenção. Nas linhas do destino, ela traçou seu caminho, um passo de coragem, um sonho em desalinho, com força e ternura, enfrentou a verdade, Juliette na luz e na sombra, em plena liberdade. Juliette, com seus pés na areia, ela sentiu o chão cremer, em cada batida, a esperança renascer. Juliette, com olhos de águia, enxergava além da dor, Juliette, a voz forte, que clamava por amor, o sabor da vida.